Inspiração para o OM. OM Inspira. OM Inspira. OM Tome consciência do seu corpo e do espaço ao seu redor. OM Consciência na sua coluna e no seu alinhamento corporal. OM Consciência no fluxo de ar, passando pelas suas narinas. OM OM Observe o movimento que ocorre nas suas narinas. OM Extraga a consciência para o movimento do OM. OM OM Observe o princípio do movimento acontecendo nas suas narinas. OM 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 Esse movimento vai entrando e expandindo a sua caixa torácica. OM Na inspiração, essa caixa torácica se movimenta para fora e para cima. OM Na inspiração, essa caixa torácica se move para dentro e para baixo. OM 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 Observe o princípio do movimento do seu equipamento torácico. OM Se expandindo e relaxando. OM 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 Quando você inspira, dentro de você o músculo abaixa o diafragma, ele estica para baixo. Na expiração, ele relaxa. Próximo ao centro do tórax, mais ou menos ali onde acabam as suas costelas. Próximo ao centro do tórax, mais ou menos ali onde acabam as suas suas costas. Uma consciência desse movimento. Puxando para baixo. Puxando para baixo. Combiro. E soltando. E ficando relaxado. Esse movimento, ele é a base da respiração. Tome consciência do fluxo de plano no seu sistema enquanto você observa a força que o diafragma é capaz de fazer em todo o seu sistema respiratório. Som. Rom. Ali por perto dele mora o coração. Observe a pulsação do coração. Som. Rom. A cada instante o coração movimenta sangue para dentro de si e para fora de si. Sons. Tome-tome. 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 Observe esse constante movimento do coração bombeando sangue dentro de si e fora de si. Solve. Observe agora o movimento do sangue por dentro das artérias, circulando por todo o corpo. Observe o pulso que está associado ao movimento. Observe a natureza pulsante do movimento. A pulsação no nosso corpo sempre é um movimento seguido de um não movimento. De um não movimento. De um não movimento. De um não movimento. Por detrás do coração existe um estímulo elétrico que faz com que essa bomba pulse. E esse impulso elétrico é uma forma de movimento de energia de uma parte do seu corpo para a outra. Sol. 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 A cada instante, milhares de descargas elétricas estão sendo manifestadas no seu corpo. Sol. 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 Reações químicas, reações elétricas, todas elas transmitem informação. Essa transmissão de informação é o movimento. Deixe sua consciência, nível celular, sentar sobre um núcleo. E informar, comandar, impulsionar, ativar tudo o que acontece nessa célula, inclusive o membrano celular, com as portinhas abrindo e fechando, tendo consciência desse fluxo de ativação de informação. Novamente, um pouco mais de consciência no fluxo do plano, a partir dessa escala de minuto da célula. Observe o pulso de informação. A cada envio de informação existe um espaço de não envio de informação. Pega consciência para o ritmo, para o pulso do envio da informação. Pode ser que você se sinta confortável ou desconfortável. Tudo bem. Apenas traga a consciência ali e veja como há algum tipo de impacto no fluxo do teu plano, de uma forma mais macroscópica. Qualquer parte do seu corpo que você desejar, leve consciência a esse nível de minuto e pôs essa consciência ali, aos poucos, a presença da consciência vai formigando, pinigando, microestimulando esse setor do seu corpo, e acordando-o. Algumas emoções ou sensações podem acontecer nesse processo. Tudo bem. Continue consciente a respiração desse conjunto, desse tecido, desse órgão, desse membro, do que for. Desenhumo de céus, recebendo presença, de consciência. Convide a uma dimensão mais diminuta na sua consciência, mergulhando ao redor dessa região, tanto dentro quanto fora, por toda essa região existe uma nuvem de informação, uma nuvem de prana se movimentando ali, para além da dimensão física que estamos acostumando, para nos convidar a sua mente a adentrar nesse diminuto espaço de informação. Observe agora como o prana flui no seu sistema nesse instante. Qualquer reação ou assim faz parte do processo. Simples antes de levar a consciência, influencia o que está acontecendo quanticamente ali. Um pouco mais de consciência nessa nuvem de energia ao redor dessa região. Essa nuvem de energia tem consciência, tem inteligência. Reações agradáveis e desagradáveis podem acontecer. Deixe sua consciência observando essa outra consciência. Essas duas consciências são irmãs siamistas. Deixe-nos conversar um pouco. Entregue novamente o movimento da sua mente para o movimento desse prano. Observa o fluxo do prano, do poder. Integrar o fluxo do prano, do poder. dimensão diminuta, a bolha de praia ao nosso redor, aos poucos volte a consciência para o nível celular, aos poucos volte a consciência para o nível de circulação do sangue, para o coração, para o pulmão, para a respiração macroscópica, sol, um, um, desde que a sua consciência se expanda um pouco mais, entrando em contato com todo o movimento de plano que existe ao seu redor nesse instante, seja ele perceptível na forma de vento, seja ele perceptível na forma de sensações, emoções, pensamentos, sentimentos, todos esses movimentos são movimentos do plano, uma consciência do fluxo do plano ao seu redor e dentro de você, a sua consciência se expande um pouco mais, uma consciência do movimento da Terra, até até nesse instante, esse movimento, girando sobre o seu eixo, atacionando, girando o dia e a noite, som, um, um, a consciência sobre a rotação da Terra e sobre a translação da Terra em relação ao Sol. Dois dimensões e movimentos diferentes, acontecendo ao mesmo tempo. Dois dimensões e movimentos diferentes, acontecendo ao mesmo tempo. da consciência, tendo a consciência em relação ao mesmo tempo e ao mesmo tempo. A consciência é tão simples quanto o respirar. Sol. 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 manhetas ao redor do sol, bailando com seu movimento, uma grande sinfonia de movimentos. Consciência sobre esse bailado solar, sol, hum, consciência sobre todo o universo que dança esse movimento, relaxas inteiras, bailando e dançando a música do Prama, pulsando, girando. Começo de forma inteligente, coordenada, consciente. Sol, hum. Consciência no fluxo de prana dentro de você e por todo o cosmos. Sol, hum. Aos poucos, as infinitas galáxias vão retornando à Via Láctea. A Via Láctea vai retornando ao sistema solar. Sistema solar vai retornando ao Sol e à Terra. O movimento da Terra em si. O movimento de prana ao seu redor. Sol. Novamente ao fluxo de prana. Inspirando e expirando. Sol, hum. 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 Sol, som, Snap. Sol, hum. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti.